...semeando letras, que recolhe sugestões para a elaboração de uma política literária que incentive a leitura e democratize o acesso a bibliotecas no Estado. Na capital, um debate público trata do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente em Minas. Ainda na terça, deputados disputem no Ministério Público Estadual alterações no macrozoneamento de contagem na Grande BH. Também apuram denúncia de violação da carga horária semanal de trabalho de policiais militares, que é fixada por lei. Na saúde, os parlamentares visitam o Hospital Infantil João Paulo II, no centro da capital, para averiguar a estrutura de funcionamento da instituição. E debatem a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, em virtude da campanha Outubro Rosa. E a saúde continua em pauta na quarta-feira, com uma visita parlamentar ao Hospital João XXIII, na capital. Os deputados pretendem avaliar as condições de funcionamento do maior pronto-socorro do Estado. No mesmo dia, eles recebem a diretora-presidente da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, para falar das ações da empresa no enfrentamento à crise hídrica em Minas, que já tem 93 cidades em estado de emergência por falta de água. Parlamentares também visitam a ocupação Carolina Maria Jesus, em BH, para ouvir quem mora naquela comunidade. Na quinta-feira, uma audiência vai tratar da regulamentação do manejo e do controle da caça de animais silvestres, previsto em um projeto de lei federal. E na sexta-feira, os deputados realizam em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, a discussão sobre o acerto de contas entre o Estado e a União, que pode aliviar as contas públicas de Minas Gerais. A agenda parlamentar pode sofrer alterações. Para conferir a programação da semana, basta acessar o portal almg.gov.br, da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona. Agora, 8 horas e 17 minutos, falta de chuva leva 329 municípios a decretarem situação de emergência em Minas Gerais. Quem traz todas as informações é o repórter Matheus Malaquias. A estiagem prolongada nos últimos dias castigou o Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, por exemplo, foram mais de quatro meses sem chuvas consideráveis. E para piorar a situação, a quantidade de incêndios em vegetação foi significativa. O registro em 2017 é o seguinte, menos chuva, mais fogo. Aliás, bem mais fogo. Enquanto neste ano choveu aproximadamente 150 milímetros menos que em 2016, o número de incêndios e queimadas aumentou 80% entre junho e setembro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, neste segundo semestre, foram registradas 382 ocorrências de fogo em matas, sejam na zona urbana ou rural. No ano passado, entre junho e setembro, foram 212, 170 casos a menos. O maior volume de queimadas foi em lotes vagos, 127 casos desde junho. Nas áreas rurais não protegidas, foram 54 ocorrências no segundo semestre. E o fogo em áreas rurais acaba trazendo mais prejuízos. É o que afirma a tenente Shirley, do Corpo de Bombeiros. Dentro da cidade, a área é menor, o fogo muitas vezes é contido pelos muros das residências. Lá na área rural não, os pastos têm grandes extensões, o capim está muito seco. E esse fogo, esse incêndio, fugindo do controle, realmente são vários hectares queimados. No último dia 12, a Reserva Ecológica do Panga, às margens da MG 455, teve 20 hectares queimados. No dia 14, na reserva do Clube Caça e Pesca, foram outros 50 hectares destruídos pelo fogo. O pior incêndio, contudo, foi em uma área protegida de uma empresa alimentícia em Uberlândia, onde 650 hectares foram destruídos por uma queimada. De Uberlândia, repórter Matheus Malaquias. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Muito obrigado, Matheus Malaquias, pelas informações. Eu acredito que agora a gente não vai ter mais esses focos incêndio, né? Torcendo que essa chuva se estenda por toda a área que sofreu com esses incêndios. Aliás, Iturama mesmo, né gente? Iturama, tivemos aí bastante focos de incêndio. Aliás, vou fazer uma matéria depois com o Clube de Bombeiro, um apanhado aí, desses focos de incêndio que nós tivemos neste ano aqui na cidade de Iturama e também na região. Muitas queimadas mesmo. Mas graças a Deus, a chuva chegou nessa madrugada, né? Chegou pra valer, tivemos aí chuvisqueiro no fim de semana, mas a maior chuva mesmo foi nessa madrugada e ainda continua chubiscando aqui na cidade de Iturama. Esperamos que se estenda aí pra toda, todo o país, né? Essa chuva aí pra que possa acalmar esses incêndios aí em todo o nosso Brasil, né? São oito horas e vinte minutos, agora oito e vinte, seguindo com mais informações, com mais notícias pra você que está aí acompanhando o nosso Jornal da Manhã. Olha, STF decide nesta semana aumento de ineligibilidade de candidatos, ficha chuja, né? Ficha chuja. Reportagem é de Victor Ribeiro. O Supremo Tribunal Federal reservou esta semana para julgar em plenário ações relacionadas às eleições. É porque elas podem modificar o entendimento sobre o Código Eleitoral e pra entrar em vigor já no ano que vem, essas mudanças precisam ocorrer até sexta-feira. Dois recursos extraordinários têm a chamada repercussão geral, ou seja, serão aplicados a todos os casos semelhantes. Um deles pode aumentar o tempo que um candidato fica inelegível devido à lei da ficha limpa. O placar está em 5 a 3 para que a inelegibilidade seja maior, mesmo para quem tiver sido condenado antes da lei entrar em vigor em 2010. O outro julgamento, com repercussão geral, é o que vai decidir se um vereador tem o direito de solicitar individualmente informações e documentos à Prefeitura. Entre as outras pautas, estão ações que questionam a constitucionalidade de se fazer uma nova eleição no caso de cassação de mandato de senador ou de prefeito de município com menos de 200 mil eleitores. Tem um pedido para que a Justiça permita o uso de telemarketing para fazer propaganda eleitoral em qualquer horário. Os ministros do Supremo devem se pronunciar também sobre as regras para a criação, fusão e incorporação de partidos políticos. As sessões plenárias especiais sobre a legislação eleitoral estão marcadas para quarta e quinta-feira. Antes disso, nesta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar dois pedidos de habeas corpus para empresários presos pela Operação Lava Jato. O dono da OGX, Ayke Batista, e o sócio da construtora credencial, Eduardo Meira. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Oito horas, vinte e dois minutos. Vamos ao comentário de José Voitechumas. Oito e vinte e dois. Ouça agora o comentário direto de Brasília com José Voitechumas. Oferecimento Ômega Complexo Supremo. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores. Decidi analisar as declarações de alguns políticos, alguns analistas e principalmente do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, de que vivemos uma crise institucional séria. Por tudo que analisei, não creio que estejamos ainda neste patamar. Mas caminhamos, sem dúvida, para isso, se nada for feito. A razão desta conclusão vem exatamente do STF, a nossa chamada Corte Suprema. Começou com o ministro Marco Aurélio inaugurando uma fase de estrelismo de ministros. A partir do momento em que os julgamentos começaram a ser transmitidos ao vivo pela TV e incorporados por rádios e as redes sociais, ministros mudaram suas posturas. E aí assistimos ministros conselheiros, psicólogos, comentaristas de rádio e TV e alguns colunistas de jornais. Não acho ruim que tudo seja mostrado, inclusive ao vivo, pelos meios de comunicação. Isto não quer dizer que suas excelências esqueçam suas funções e as atribuições destas. Uma delas fundamental, que juiz só se manifeste nos autos. Como virou uma verdadeira zoeira, inclusive com o linguajar beirando ao chulo, ou restaura-se a moralidade e a normalidade, ou teremos, sim, uma crise institucional. Pela descrença nos três poderes da República. Agravada pelo episódio do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disparando flechas e provocando danos irreparáveis não só ao presidente da República, como à própria instituição. Existe uma CPI na Câmara que quer remexer nas entranhas de auxiliares do ex-procurador, como também ao próprio. A ministra, Carmen Lúcia, precisa mostrar que controla a instituição e tem a gestão sobre ela. Ou, não há dúvida, desembocaremos numa crise institucional movida pelo descrédito em nossas instituições. Os julgamentos dos casos Aécio Neves e do presidente Michel Temer são balizadores desta situação. Seus resultados podem até ser previsíveis. Suas consequências, não. Direto de Brasília, José Voitchumas. Os ômega são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção neste comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Sopremo. Ótimo para quem sofre com intestino preso, para quem tem problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Rejuvenesce, limpa e fortalece as artérias. Aumenta a imunidade. Ômega Complexo Sopremo. Um produto distribuído para todo o Brasil pela Saúde com Beleza. Procure um representante de nossa empresa em sua cidade. Ou peça agora mesmo pelo nosso site de vendas. Saúdecombeleza.com.br Ômega Complexo Sopremo. Um produto natural. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitchumas. Oferecimento Ômega Complexo Sopremo. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Agora já são oito horas e vinte e seis minutos, oito e vinte e seis. Você vai acompanhar com a gente daqui a pouquinho após o nosso intervalo aqui no seu Jornal da Manhã. Olha em Turama, caminhões colidem na ponte de visa de Minas Gerais com Mato Grosso do Sul. Sargento Gonçalves traz todas as informações daqui a pouquinho pra você aqui no Jornal da Manhã. Você vai também conferir as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Glaucia. Ocorrências policiais também de São Francisco de Sales com Cabo Rogério. Carneirinho. O fogo destrói parte da reserva ecológica. Conflito por terra deixa sentados feridos na zona rural de Prata, Minas Gerais. Também em Prata, a PM desmancha a boca de fumo. Em Campina Verde, polícia militar apreende produtos contrabandeados, armas e munições. Confira também os resultados dos jogos deste final de semana do Brasileirão 2017. E daqui a pouquinho nós iremos trazer uma imagem inusitada de muito gelo que caiu recentemente no estado de Goiás. Daqui a pouquinho eu vou trazer onde foi essa localidade, que rodovia que aconteceu isso. E o dia também, daqui a pouquinho, pra você aqui no seu Jornal da Manhã. São oito horas e vinte e sete minutos agora. Jornal da Manhã volta já! Estação Primavera, Rádio WA Império do Jeans, pra você e pra mim Em todo lugar a gente veste assim Império do Jeans, tem tudo pra balada, trabalho e qualquer ocasião. Jeans por cinquenta e nove e noventa. Iturama e região tem esta vantagem. Império do Jeans, na Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Aproveite também a vantagem do cartão presente. Exclusividade Império do Jeans. Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Império do Jeans, um novo conceito em Jeans. Império do Jeans. Agora o seu almoço tem uma dica especial em Iturama. Espaço Gourmet. Servindo um saboroso almoço, lanches, sucos, vitaminas, jantinha, feijoada, assados. Pratos feitos por nove e noventa e nove. Com carne de primeira qualidade. Tudo preparado com muito carinho. E atenção, o cardápio é acompanhado por uma nutricionista. Sistema Delivery de Marmitex. É só ligar ou mandar uma mensagem via WhatsApp. Nove 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 meia meia zero sete vinte e oito. Espaço Gourmet. Avenida Prefeito Jucapado, a quatrocentos e noventa. Em frente ao Colégio Objetivo. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue trinta e quatro onze trinta e seis cinquenta e seis e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua Ituio Taba, mil quatrocentos e trinta e seis. Bairro Nossa Senhora de Fátima e Iturama. A loja oriental anuncia. Conexão de biquínis e baiô. Isso mesmo. O calor já aumentou, não é? Então passe na loja oriental e confiram as novidades. Moda praia, infantil e adulto. Tem bermudas, tem shorts, jeans, tem blusinhas e muito mais. Se o calor aumenta, a loja oriental atualiza e traz o melhor pra você. Loja oriental, Avenida Rio Grande, dez setenta e quatro. Trinta e quatro onze, dezoito trinta e cinco. Pode parcelar suas compras em até seis vezes o cartão. Olha, agora já são oito horas e trinta minutos, oito e meia da manhã aqui no seu Jornal da Manhã. E a chuva continua caindo na cidade de Iturama. Essa manhã maravilhosa aí de segunda-feira, né? Graças a Deus a chuvinha chegou. Gente, eu quero falar pra você agora aqui, ó. Você abre de quem? Vamos lá, coloca os nossos patrocinadores. Autoposto Primos, Autoposto Primos. É, rapaz, lá é bandeira Rio Branco de combustível, né? Tem ali a Primos Conveniência também, que Primos Conveniência traz pra você uma super novidade de promoções, né? Pra você tá conferindo lá variedades de produtos lá na Primos Conveniência, viu gente? Passe lá pra você tá conferindo tudo que nós estamos falando, né? As variedades aí de produtos que só a Primos Conveniência pode oferecer pra você, viu? Você que tá acompanhando aí a gente agora aí, ó. Tá aí pela internet, né? Primos Conveniência, Autoposto Primos. Lembrando que lá tem abastecimento, né? Tem aquela atendimento especial com o seu veículo pessoal médio óleo ali, ó. Isso, né? Cuida bem do seu carro, isso é importante, né? Quer trocar o óleo do seu carro? Também pode, tá? Tem ali também aquela ducha pra você tá lavando o seu carro, né? Autoposto Primos é o seu parceiro aqui na cidade de Iturama. Fica ali na Prefeito Juca Pádua, número 320, 34, 11, 50, 50. Autoposto Primos, esse é o seu parceiro aqui na cidade de Iturama. Viu, internauta? Quer abastecer seu carro com qualidade? Procure, então, Autoposto Primos. Agora já são 8 horas e 32 minutos. Deixa eu ir lá pra Prefeito Juca Pádua. Também me deu imagens aí do Triângulo Supermercado. Olha só que maravilha, hein, gente? Triângulo Supermercado, você sabe, é lugar de gente feliz. Tem os produtos aí, Moré, que estão aí na promoção da criançada, né? Compre, preenche, cupons, pra você estar concorrendo aqui os produtos da marca Ai, Moré. Isso mesmo, tá? Tem lá bicicletas, enfim, tem o triciclo. É só você estar conferindo aí essas nossas promoções maravilhosas. E nós temos os produtos Ai, Moré. E você encontra lá no Triângulo Supermercado. Preenche, cupons, pra criançada concorrer aí a presentes, tá bom? Lembrando ainda pra você, amigo ouvinte, olha só, lembrando ainda que nós temos lá o açougue completo, a feirinha também completa, tudo com variedades pra você estar aproveitando, né? Comprando, economizando de verdade, viu, gente? Então, confira as promoções que você só vai encontrar mesmo lá no Triângulo Supermercado. Açougue, feirinha, padaria e muito mais. Tem a feirinha aí que tá impedido também de frutas, verduras e legumes. Triângulo, fica na Jucapada, número 100, 3, 4, 11, 10 e 60. Vai lá e confira tudo isso que nós estamos aí falando pra você. Oito horas e trinta e três minutos agora. Olha, também eu quero falar aqui pra você, olha quem tá comigo aqui no nosso Jornal da Manhã, gente. Você quer perder aqueles quilinhos indesejáveis? Olha, estamos aí falando do método de emagrecimento 5S, que você encontra aqui na cidade de Iturama, tá? Essa clínica é a Clínica Health Bar e fica ali na Rua Frutal, viu, gente? Fica ali na Rua Frutal, 928, o telefone 3411 7061. Tem também o celular que é 99978 6597. Aproveite lá pra você tá emagrecendo então, né? Perdendo aí até 15 quilos em um mês. Primeira fase, né? Segunda fase é manutenção. A terceira vem pra reeducação alimentar. Então vale a pena você conferir aqui o antes e o depois aqui. Dessas pacientes, né? Olha aí, essa moça perdeu também aí bastante quilos. Então vale a pena você fazer o tratamento de emagrecimento aí com o maior método de emagrecimento do Brasil, que é o 5S, viu? São 8 horas e 34 minutos. Agora 8 horas e 34 minutos aqui no seu Jornal da Manhã da WA. Também nós temos aqui oferecimento especial pra você. Atenção pra mais essa dica maravilhosa que nós temos hoje. Olha, atenção, você que tem seus filhos aí do zero aos 16 anos. A gente, isso mesmo. Nós temos em Turama a loja Cara de Anjo, jeitinho angelical de se vestir. Gisele Duarte, um abraço, viu? Caleb também, um abraço. Roupas infantil você encontra lá na Cara de Anjo, né? Tem acostamento, tem moda sharp, tem Anjos Baby. WhatsApp pra você ligar agora aqui é o 99896 7064. Tem também o 99953 3809. Cara de Anjo e seu jeitinho angelical de se vestir. Oito horas e 35 minutos, agora 8h35. Também nós temos aqui conosco no nosso Jornal da Manhã, sabe quem? Recanto das Águas, né? Você que tá aí me ouvindo, quer tomar uma águinha de qualidade? Procure em Turama o Recanto das Águas. Lá você encontra galões de 10 e também de 20 litros, tá pessoal? Isso mesmo, galões de 10 e de 20 litros. Águas da marca Levite, também hidroleve. Recanto das Águas tem pra oferecer. Pra você, passe lá e confira, viu? Ou ligue, liga agora e peça então a sua água, né? Ó, 3411 58 74. Tem também o WhatsApp 996 95 58 74. É só você ligar e fazer o seu pedido que a entrega é rapidinha mesmo, tá gente? Recanto das Águas, está ali te aguardando, está ali te esperando. Pra atender você com muito carinho, tá bom? São 8 horas e 36 minutos. Esse é o nosso Jornal da Manhã. Ainda nós temos aqui o oferecimento especial da Empório da Roça. Olha você que está aí me ouvindo, hein? Atenção. Mostra aqui a Empório da Roça, pessoal. Pessoal, pessoal, vamos lá. Empório da Roça tem tudo aí que você precisa diretamente da Roça, hein? São frutas, verduras, são legumes, hein? Da melhor qualidade, sem suma de dúvidas. Esperando por você, ali na Empório da Roça, na Goiás, 450. Tem também o telefone que você vai entrar em contato agora, pra você estar ligando. Anote aí, ó. 3411 5657. Frutas, verduras, legumes, doces, rapaduras também, farinha, conservas, queijo e ainda geléia e derivados da Roça em geral. Empório da Roça. Um abraço a Dejunho, também toda a sua equipe, né, pessoal, que está aí de prontidão, pra poder atender você. São 8 horas e 36 minutos, agora 8h36, o seu Jornal da Manhã da WA. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora, 8 horas, 8 horas e 37 minutos, bom dia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua companhia, na manhã desta segunda-feira, uma segunda-feira chuvosa, na cidade de Iturama e também em toda a região. Vamos agora com notícias, é uma notícia que foi impactante, você viu as fotos e, realmente, esse acidente que aconteceu aí entre Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, foi um acidente aparentemente grave. Caminhões colidem na ponte de divisa de Minas Gerais com Mato Grosso do Sul. Quem vai trazer todas essas informações é o Sargento Gonçalves. Agora, 8 horas e 38 minutos. Bom dia, Welbert, bom dia, ouvinte sempre. Ontem, Welbert, nós fomos acionados pelo plantão do sete, pelo plantão mate, a comparecer na MGC 497, quilômetro 326, onde ocorreu um acidente de trânsito, choque mecânico de veículos sem vítima. Em contato com o senhor Odair, esse nos informou que transitava com o caminhão IVECO, placa PUY 7658, sentido Carneirinho, Paranaíba, quando, ao passar pelo KM 326 da referida rodovia, deparou com a peça do mecanismo de dilatação da cabeceira da ponte, solta sobre a pista de rolamento. Momento em que atingiu um buraco deixado pela referida peça, perdendo o controle direcional e chocando-se no muro de contenção da ponte, parando transversalmente sobre a ponte, com parte da carroceria baú sobre a faixa no sentido oposto. Relata ainda que, após o ocorrido, desceu do veículo para sinalizar a via, porém, não foi possível, vindo um tremião utilizado no transporte de cana de açúcar, vindo a chocar no lado esquerdo do baú do seu veículo, que, com o impacto, foi separado do chassi do caminhão, ficando sobre a pista de rolamento. Em contato com o senhor Gilmar, que conduzia os veículos utilizados no transporte de cana de açúcar, esse relatou que transitava com os veículos de placas HRO 3309, reboque EGJ 7646 e também o veículo com a placa EGJ 7612, sentido Paranaíba Carneirinho. E, ao passar pela ponte existente ali no KM mencionado, um veículo caminhão, sem maiores dados, que transitava em sua frente, de forma repentina, acionou os freios e, para não colidir na traseira do referido veículo, do referido veículo, desviou para a sua esquerda, na contramão da direção, momento em que avistou o caminhão baú parado transversalmente sobre a ponte, não sendo possível parar os seus veículos devido a estar carregado de cana de açúcar, vindo a colidir na lateral esquerda do baú, perdendo o controle direcional, saindo para a esquerda no sentido que transitava, vindo a tombar a unidade tratora e um dos reboques, ficando os veículos parcialmente sobre a pista de rolamento, ficando assim parte da carga do veículo espalhada pela pista. Devido a proporção do acidente, parte da carga do veículo, composta por cosméticos e afins, ficou espalhada sobre a pista de rolamento, sendo esta liberada pelo condutor Sr. Odair José Arruda, para os usuários da via. E a outra parte, que permaneceu dentro do baú, foi preservada, ficando à disposição do proprietário. Os veículos foram destombados e retirados da pista de rolamento por maquinários da usina de cana de açúcar, ficando todos aos cuidados de seus condutores. O local foi sinalizado e o órgão responsável pela circunscrição sobre a via, o DR de Ituiutaba, foi informado sobre os fatos, para que consertasse lá aquela placa da ponte que se soltou. Olha, são oito horas mais quarenta e um minutos, oito e quarenta e um. Quero mostrar o vídeo agora aqui, que esse internauta nos mandou, gente. O problema foi causado por causa disso aqui, ó. Veja bem, entendeu? Vamos trazer aqui o vídeo desse fato, desse acidente que aconteceu na data de ontem, né? Ontem, ali na ponte de divisa de Minas com o Mato Grosso do Sul. Bom, vou tentar trazer aqui o vídeo. Lembrando que lá, né, existe então um problema na entrada da ponte. Essa ponte aí, ela tem um efeito, que a gente fala, efeito sanfona, né? Um efeito sanfona ali, onde no começo da ponte existe ali toda uma estrutura de ferro ali, de várias placas, enfim. Mas um pedaço dessa, né, estava fora e tinha um buraco. Como você viu ali no vídeo, a gente está procurando aqui o vídeo, né, produção? Onde tem aí esse problema que a gente está mostrando aqui. Ah, isso, esse aí mesmo, essa foto, ó. Veja bem, ali tem um buraco, tá vendo? Um pedaço daquela placa se soltou. E esse problema é antigo, é antigo esse problema aí. Já fizemos a outra reportagem há meses atrás, da polícia rodoviária, né, juntamente com o município de Carneirinho, tentando ali improvisar alguma maneira de tampar esse buraco, né? Segundo informações aí que nós tivemos, essa ponte, ela é, esses produtos são importados, né, são importados, não é nacionais. Então, assim, a manutenção desse material aqui no Brasil é meio difícil. Eu não me lembro agora qual que é o país, eu acho que é França, né? Se não faz memória é França, mas vem do exterior aí essas peças. E esse material não tem como, às vezes, você está fazendo manutenção diariamente aqui no país. Uma grande falha, né? Uma grande falha. E veio, então, aí causar esse acidente. E parece que já teve outros acidentes nessa ponte, né, por causa desse buraco aí que você está vendo. E dessa vez aí foi esse caminhão que perdeu o controle direcional aí, graças a Deus foi apenas danos materiais, mas poderia, né, ter ceifado vidas. Essa ponte aí, se não me falo a memória, ela é federal, né? Não sei o que afirmar certinho, mas é do governo federal. Foi construída na época aí do governo Lula, né? E está com esse problema aí. Esperamos que as autoridades aí possam estar resolvendo, né, de uma vez por todas esse problema, quanto antes, antes que mais vítimas, né, possam ter aí nessa ponte que liga Estado de Minas Gerais com o Mato Grosso do Sul. Se você vai passar, então, aí, gente, toma cuidado, né, reduza a sua velocidade, porque tem esse probleminha aí. Ali, a gente fala o efeito sanfona, né, pra amortecer os impactos aí da ponte. Tem esse espaço aí que você está vendo aí. Aí tem essa, tipo, essa grade, né, essa placa que é colocada aí. E essa, um pedaço dela está solto. Então, o pessoal toma bastante cuidado aí, precauções, tá? São oito horas e quarenta e cinco minutos, agora, oito e quarenta e cinco. Ariel de Castro. Alexandre Andrade, notícias agora da Polícia Militar. Vamos às ocorrências de Iturama e região com a Sargento Glaucia. Glaucia, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Agora, pra vocês, algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região. Nos dias 27 e 28 de setembro. No dia 27, na Avenida José Jacob de Menezes, no Baiano Cirino, segundo relato da vítima, CMP, 39 anos, ela chegou em sua residência, percebeu que havia sido vítima de furto, onde foram subtraídos alguns objetos, sendo um notebook positivo, cor preta, uma TV Panasonic, 32 polegadas, duas alianças em ouro, um par de brinco infantil. Há suspeição com relação à autoria do furto, o que está sendo investigado pela autoridade competente. Na rua Hélio Silva Lima, no bairro Alto Valentina, segundo informações repassadas pela vítima, JTS, 49 anos, ela estava chegando em casa quando ela avistou um veículo, um Gol, de cor branca, o qual estava parado na porta da residência com dois indivíduos. Ao avistarem o proprietário da residência, eles entraram no carro e fugiram do local. A vítima não desconfiou, entrou na casa e constatou que havia sido vítima de furto. Foi subtraído um cofre no qual continha um par de alianças de ouro, uma corrente também de ouro, alguns cheques antigos. Segundo a vítima, o Gol fugiu sentido o bairro Amazonas, foi realizado o rastreamento com a intenção de localizar, porém, até o momento, os autores não foram encontrados e estão sendo procurados. Pessoal, na Avenida dos Imigrantes, no residencial Vera Lúcia, segundo o solicitante WD, 20 anos, ele estava passando pela rua e percebeu autores tentando abrir a porta da cozinha de uma casa. E quando percebeu que havia sido visto, os autores tentaram sair correndo pelos fundos. A guarnição foi acionada, chegou ao local, deparou com o autor, a JOS, 19 anos, correndo em um lote próximo à casa onde havia sido tentado o furto. O autor foi abordado, com ele foi encontrada uma bucha de maconha. Após conversa, ele disse que tinha informações de que na residência continha algumas joias e que ele tinha a intenção de furtá-las. Diante dos fatos, a ele foi dado voz de prisão por furto tentado. Nós gostaríamos de agradecer a essa pessoa que percebeu que autores estavam tentando furtar a residência e acionou a polícia militar. Graças a essa pessoa que acionou a guarnição, nós evitamos que uma residência fosse furtada. Nós gostaríamos realmente de agradecer a essa pessoa que fez essa denúncia. Em Nimeira do Oeste, segundo relato do solicitante, KF, 38 anos, ele havia deixado um trator, Marcey Ferguson, modelo 42-92-4S, ano 2016, em uma estrada, próxima à fazenda, onde ele trabalha. E quando ele chegou para trabalhar, ele percebeu que o trator havia sido furtado. A vítima conseguiu verificar rastros que parecem ser de uma caminhonete ao lado de que estava estacionado o trator. Estão sendo realizados alguns levantamentos para se chegar à autoria do furto. No dia 28 de setembro, na Avenida João Paulo II, no Bom Sucesso, após recebimento de denúncia anônima, relatando de que o menor infrator, MP, 17 anos, estaria passando várias vezes em frente à residência da solicitante, ETS, 34 anos, e não se sabia qual seria a intenção desse menor infrator, a guarnição foi ao local, deparou com o suspeito, foi procedido à abordagem e localizado com ele uma faca da marca Tramontina. O autor relatou que estava com essa faca, pois queria acertar as contas com LAR. Diante exposto, a ele foi dado voz de apreensão. Também foi feita a apreensão da faca. Pessoal, essas foram as principais ocorrências, atendidas pela Polícia Militar, por hoje é só. Tenha um bom dia, forte abraço, fiquem com Deus. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Oito horas, mais quarenta e nove minutos. Obrigado, Glaucia, pelas suas informações. Aqui é o nosso Jornal da Manhã, nessa segunda-feira. Vamos agora trazendo as principais notícias que você acompanha depois do nosso intervalo. Teremos aqui, daqui a pouquinho, destaque da região também, ocorrências aí policiais. Direto lá de São Francisco de Sales, com Cabo Rogério, daqui a pouco, após o intervalo. Em Carneirinho, o fogo destrói parte da reserva ecológica. Conflito por terra deixa sentados feridos na zona rural de Prata, Minas Gerais. PM desmancha boca de fumo no município de Prata. Em Campina Verde, Polícia Militar apreende produtos contrabandeados, armas e munições. E no esporte você vai conferir os resultados dos jogos desse final de semana do Brasileirão. Essas e outras notícias é daqui a pouquinho, aqui no seu Jornal da Manhã da WA. Agora oito horas e cinquenta minutos. Jornal da Manhã, volta já! Primavera, W-A. Império do Jeans, pra você e pra mim. Em todo lugar a gente veste assim. Império do Jeans, tem tudo pra balada, trabalho e qualquer ocasião. Jeans por cinquenta e nove e noventa. Iturama e região tem esta vantagem. Império do Jeans, na Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Aproveite também a vantagem do cartão presente. Exclusividade Império do Jeans, Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Império do Jeans, um novo conceito em jeans. Império do Jeans. Chef Grill, você vai se deliciar com o melhor churrasco, cascairado e o tradicional macarrão ao vivo. Você pode escolher os molhos e os ingredientes na rua I, número quarenta e quatro, em frente à Center Pizza. Chefe Grill, aqui você é o chefe. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Se você juntar o maior número de roupas possível e passar de uma vez só, sabe o que pode acontecer? Iogurte! Você economiza energia e um dinheirinho, que dá até pra comprar, por exemplo, mais iogurtes. Ferro de passar, máquina de lavar roupa, chuveiro elétrico, ar-condicionado e lâmpadas. Quando você economiza, todo mundo ganha. AES, por onde a vida acontece. Apoio. Rádio Web WA. Você quer comprar utilidades? Você está no lugar certo. A Top Surprise tem tudo pra você. E tem a loja Top Cell em anexo, onde você encontra celulares, bonés, rádios, pendrives e muitas outras novidades aqui na Top Cell. Visite Top Cell aqui na loja Top Surprise. Jornal da Manhã WA O Café Tijucano traz na marca o respeito pela terra, tradição que se põe à mesa. Uma história de amor, de quem sabe tirar da natureza o sabor e a pureza numa bebida que se desperta paixões com muito sabor. Café Tijucano, a venda nos principais supermercados e mercearias do Triângulo Mineiro e Sudoeste Goiano. Melhor café. Vinícius Fortes, técnico em informática e eletricista. Venda de roteadores, moldem, adaptadores, cabos, fontes, placas, entre outros. Recarga de cartucho e toner, assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e instalações elétricas. E mais, projetos elétricos, manutenção em painéis, manutenção em ventiladores, eletrodomésticos e manutenção em energia solar. Faça agora o orçamento de energia solar e garanta custo zero no futuro com a energia. Informações, ligue trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove e fale com Vinícius Mortes, técnico em informática e eletricista. Muito bem, agora já são oito horas e cinquenta e três minutos, oito e cinquenta e três. Você está acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã, os nossos oferecimentos agora aqui do Jornal da Manhã da WA. Quero falar pra você do AutoPosto Primos. Mostra o AutoPosto Primos aí, né, gente? AutoPosto Primos, bandeira Rio Branco de combustíveis. Lá tem uma conveniência completíssima, né, que você vai encontrar aí do AutoPosto Primos a Primos Conveniência. Lembrando que é vinte e quatro horas esperando por você, hein, gente? Vinte e quatro horas esperando por você a conveniência e também o AutoPosto Primos aí, o seu parceiro aqui na cidade de Turama. Então, se você acabou um produto aí na madrugada, né, procura então AutoPosto Primos. Vai lá, tem bebidas em geral pra você também na conveniência. Lembrando que nós temos aí o melhor abastecimento e o melhor combustível da cidade no AutoPosto Primos. Aquela atenção que o seu carro necessita é lá no AutoPosto Primos. Passe lá. Tem a ducha, tem também a troca de óleo. Você vai encontrar tudo isso e muito mais no AutoPosto Primos ali na Prefeito Jucapádua. Olha aí, gente, Primos é o seu parceiro em Turama. Trinta e quatro horas e cinquenta e cinquenta e um. Prefeito Jucapádua, trezentos e vinte. Seu parceiro em Turama, você sabe, é o AutoPosto Primos. Passe lá e confira. Jornal da Manhã WA Vem com a gente aqui no Jornal da Manhã da WA. Eu quero falar pra você do Triângulo Supermercado, onde você encontra variedades, produtos e promoções todos os dias. E tem aí a promoção dos produtos Aimoré, hein, gente? Na compra de três produtos da marca Aimoré, você vai estar aí concorrendo aí a vários prêmios pra criançada. Olha só que bonito, tem triciclo, né? Tem ali o fogãozinho, tem a bicicleta. São prêmios aí pra criançada realmente se divertir, né? Então você sabe, anote na agenda, anote na sua agenda aí, produtos Aimoré, promoção. Aí você comprando três produtos da Aimoré, preenche cupons pra concorrer a vários brinquedos pras crianças lá no Triângulo Supermercado, viu? Não esqueça também você, cliente e amigo, que nós temos um completo açougue, temos também a nossa feirinha, temos aí também a nossa confeitaria. Tudo isso esperando por você no dia de hoje. Fica ali na prefeito Jucapada, número 100, 3411, 1060. Falamos então do Triângulo Supermercado, lugar de gente feliz. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Quero também trazer pra você agora aqui a clínica de emagrecimento Health Body. Emagreça com saúde e beleza, viu gente? Emagreça com saúde e beleza com a clínica de emagrecimento Health Body aqui na cidade de Iturama. Isso mesmo, né? Olha, você pode tá perdendo aí até 15 quilos, até 15 quilos em um mês. É a primeira fase, né? Primeira fase você pode tá perdendo então aí até 15 quilos em um mês. A segunda fase vem manutenção, a terceira reeducação, alimentar. Conheça a maior marca de emagrecimento licenciado do nosso Brasil, que é a 5S, né? Que você encontra na Health Body, emagrecimento, saúde e beleza, viu gente? Anote aí, anote aí o endereço da clínica. Fica ali na Rua Frotal 928, telefone 99978-6597. Clínica de emagrecimento tem marca em Iturama, é a 5S, né? A clínica Health Body. São agora 8 horas e 57 minutos aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã WA. Também quero falar pra você aqui, atenção, pra essa dica especial pra você que tá me acompanhando. Temos aqui a Empório da Roça, né gente? Empório da Roça fica aqui na Rua Goiás, 450, aqui no Centrão de Iturama. Empório da Roça. Frutas, verduras e legumes vindo diretamente da roça, né? Pra você, pra sua mesa. Temos a maquininha móvel de cartão, é só você ligar agora aqui, ó. Só você ligar 3411-5657. O pessoal faz a entrega na hora pra você, né? Então procure aí alimentar-se com verduras e legumes aí diretamente da lavoura com a Empório da Roça aqui na cidade de Iturama. Fica ali na Rua Goiás, 450, bem ali no Centrão da Cidade, né? São 8 horas e 58 minutos agora, 8h58, aqui no seu Jornal da Manhã da WA. Você está ouvindo na Rádio LWA, Jornal da Manhã. Também nós temos aqui o oferecimento especial. Atenção, você que tem seus filhos, atenção criançada, né? Atenção criançada aí de zero aos 16 anos. Fique na moda com a loja Cara de Anjo, né? Um abraço pra Gisele Duarte e toda a sua equipe aí da Cara de Anjo, né, Gisele? Um abraço pra você, Gisele Duarte e também o Caleb, pessoal que trabalha com muito carinho, né? O telefone é o 998-9670-6419-9953-3809 e o 3411-3893. Jeitinho angelical de se vestir, tem nome em Iturama. Cara de Anjo, marcas acostamento, também tem lá Anjos Baby e Sharp, né? Você vai encontrar, é só ligar, o pessoal faz a entrega rapidinha pra você. Cara de Anjo, também conosco, aqui em nosso Jornal da Manhã, da WA. Olha, você quer tomar água de qualidade? Então anote aí, anote aí, pra você tá ligando agora para o Recanto das Águas, tá, pessoal? Isso mesmo, tá? Recanto das Águas tem água de qualidade pra você, água mineral. Das marcas Levite, também Indrolev, galões de 10 e 20 litros. Recanto das Águas tem fardos também de 510 ml. Ainda tem sucos, né, que você vai encontrar também lá no Recanto das Águas, tá? Ligue agora, 341-5874, WhatsApp é o 99695-5874. É só você ligar e fazer o seu pedido. A entrega é a mais rápida da cidade. Água mineral, você sabe, né? Tem nome, Recanto das Águas, que está conosco aqui na cidade de Iturama. Nove Horas com pontualidade agora. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web, WA. Agora, nove horas, vamos ouvir as ocorrências da Polícia Militar de São Francisco de Sales, com Cabo Rogério. Nove horas em ponto. Bom dia pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos repassar para os nossos ouvintes aí as ocorrências que mereceram destaque da semana passada até o dia de hoje. Iniciaremos, então, com o boletim de ocorrência de número 906, do dia 27 do 9, por volta das 14 horas, na Avenida 18, bairro Novo Horizonte. Trata-se de um furto consumado. Solicitante é E.A.S.S. Compareceu na sede do destacamento policial o Sr. E. Narrando o seguinte fato, que na data do dia 23 do 9, a diretora da Escola Municipal Santo Terezinha solicitou aos alunos do quinto ano a trazerem seus aparelhos de telefonia celulares, alunos que estivessem a fim de realizarem um trabalho escolar. E, nesse mesmo dia, o enteado de E, o menor ALGB, saiu da sala de aula deixando seu celular em cima da sua mesa escolar e foi participar de atividades físicas na quadra de esportes da escola, junto com os demais alunos da sala. Quando retornou, percebeu que algum aluno havia subtraído seu aparelho de telefone celular. Quando esse chegou em casa, no mesmo dia, passou tal situação para seu padrasto. Daí, imediatamente, este fez contato com a diretora, tendo como resposta dessa que era para ele aguardar até na segunda-feira próxima, ou seja, no dia 26 do 9, para que esta pudesse tentar recuperar o aparelho. E, se caso ela não conseguisse, era para e comparecer no Conselho Tutelar e na Polícia Militar para registrar os fatos ora narrados. Como o aparelho não foi localizado, registramos aquele BO para futuros efeitos. Cláudia, a gente sabe que, hoje, o celular é uma realidade entre os jovens, entre as pessoas mais velhas, entre os adultos. Enfim, é uma realidade de todos nós. Porém, a escola tem normas. A escola Santa Teresina proíbe, com exceção de quando a diretora e as professoras solicitaram para fazer algum trabalho, exceto isso, a escola proíbe que os alunos entrem com aparelhos de telefone celular. Por quê? Para evitar esse tipo de fato. Porque não sabemos que os alunos, como são menores, são displicentes, eles esquecem em cima de carteiras, de bancos, até mesmo no pátio da escola, e vêm outros indivíduos aí e subtraem esses aparelhos. Então, a gente sempre pede para que os pais possam orientar os alunos, possam vigiar os alunos, para que estes não levem os aparelhos de celulares para a escola. Porque, hoje, ali, a escola, no período matutino e vespertino, hoje, segundo a diretora lá, conta com quase mil alunos ali. Então, como a demanda de alunos está muito grande na escola, fica difícil nós identificarmos qual pessoa, qual aluno, por exemplo, que poderia ou que praticou o ato de subtrair esses telefones. Então, a gente sempre pede para as crianças e os jovens se conscientizarem, e os pais também, fiscalizarem os seus filhos antes deles irem para a escola, olharem nas bolsas, olharem nos bolsas das calças ou das bermudas dos alunos, para que a gente não possa ter esse sabor de ter seus aparelhos celulares furtados aí durante o período escolar ou após o período escolar. Passaremos agora para o boletim de ocorrência de número 909 do dia 27 do 9, por volta das 13 horas e 30 minutos, na Avenida 18, bairro Novo Horizonte. Trata-se de outras de polícia. Solicitante ACB, suspeito, CSMF. Solicitados, os militares atenderam a denúncia anônima, dando conta de que um funcionário da Secretaria da Escola Municipal Santa Terezinha estaria usando seu ambiente de serviço com fins pessoais, a saber, utilizando o computador da escola para entrar em diversos sites, até mesmo os sites de cunhos eróticos. No local, a polícia fez contato com a diretora da escola, a qual franqueou a entrada dos policiais na sala da secretaria e depois de algumas análises superficiais no computador do funcionário, foi verificada através dos históricos que o suspeito usava diversos sites que também abriu sites de cunhos eróticos, que, por várias vezes, foram abertos e visualizados no Facebook fotos sempre de adolescentes e pré-adolescentes do sexo feminino, em poses sensuais. Diante desses fatos, nós fizemos o recolhimento do computador que o funcionário trabalhava e fizemos a impressão do histórico desses sites visitados para nós passarmos para a perícia. Vale ressaltar que naquele ambiente escolar está inserido vários adolescentes e pré-adolescentes com as idades compatíveis às que o suspeito vem observando no Facebook e que, diante de vários acontecimentos no ambiente escolar, como abuso e de pedofilia, trouxemos ao conhecimento do delegado de polícia para que este tome as medidas que achares cabíveis ao fato. Passaremos agora para o boletim de ocorrência de número 912 do dia 20 do 9, por volta das 20 horas e 30 minutos, na rua 13, bairro Centro. Trata-se de uma lesão corporal. Vítima FSM Após ligação via telefone 190, a guarnição PM compareceu ao local do fato onde a senhora F relatou o seguinte, que esta foi agredida por sua irmã JPM. Segundo a vítima, tudo começou porque a autora estava sob efeito de bebidas alcoólicas e começou a bater no seu filho, sem motivos. A vítima, ao ver a situação, foi falar com o Jota para que parasse e que não havia necessidade daquilo. Diante disso, a autora ficou nervosa e agrediu a vítima com tapas e puxões de cabelo, causando lesão no nariz e couro cabeludo. Logo em seguida, fugiu para a zona rural. Conforme disse F, a autora fez ameaças de morte a ela. Foi realizado rastreamento nas imediações, porém, não houve êxito em encontrar Jota. A vítima foi levada ao hospital e liberada em seguida. Passaremos agora para o boletim de ocorrência de número 913, do dia 29 do 9, por volta das 6 horas da manhã, na Fazenda Aldeia, bairro rural. Trata-se de um furto. Vítima GTO. Compareceu na sede do destacamento policial o Sr. GE, nos narrando o seguinte fato, que na data do dia 28 do 9, quinta-feira, por volta das 16 horas, este recebeu uma ligação telefônica da testemunha, Sr. GE, que narrou o seguinte, que ele, GE, estava em sua propriedade, que faz divisa com a fazenda da vítima, olhando o gado e o serviço que fora realizado em suas pastargues. E em determinado momento, este resolveu ir até a sede da fazenda da vítima, onde, ao chegar no local, percebeu que havia algumas telhas soltas no teto da casa, e que a porta da sala estava aberta, realizando, assim, uma ligação telefônica para a GE, aguardando a chegada deste para que ambos pudessem entrar no interior da casa. A vítima, ao tomar conhecimento, deslocou-se imediatamente até a fazenda e, quando chegou, a vítima e testemunha adentraram na residência. Observou que indivíduos não identificados adentraram na casa, subindo pelo teto, tirando as telhas que dão acesso à sala, danificando o forro de PVC, adentraram, perceberam também que os autores furtaram da casa zero duas lanternas, sendo uma da marca Rayovac e outra de cor preta, não sabendo identificar a marca, e alguns itens de gêneros alimentícios, tais como um pacote de arroz, alguns pacotes de feijão, latas de leite condensado e alguns vidros de leite de coco. Vítima e testemunha acreditam que tal furto foi ocorrido na parte da tarde, daquela tarde, pois até momentos antes a casa estava em seu estado normal. Acredita-se também que com a chegada da testemunha, da sede, fez com que o autor não tivesse tempo para angariar mais bens que estavam no interior da residência e a suspensão recai possivelmente sobre algum funcionário de fazendas circunvizinhas próximas ao local. Jornalismo Verdade Jornal da Manhã WA Agora nove horas, nove minutos, notícias da região. Em Carneirinho, fogo destrói parte da reserva ecológica. Segundo informações de moradores do município de Carneirinho, um incêndio destruiu uma reserva ecológica que fica às margens da rodovia MGC 497 na região da Fazenda Brasília, proximidades ali do porto Alencastro, divisa Minas Gerais com Mato Grosso do Sul. O fogo segundo popular esteve início na terça-feira e só foi controlado na sexta-feira. Pastagem e palhada de cana-de-açúcar foram destruídas. Na próxima segunda, nessa segunda-feira, a gente está acompanhando aqui e monitorando, né, nessa segunda, esse fogo, né, Augustinho Andrade, que atingiu ali o município de Carneirinho. Já foi controlado. Nós vamos agora tentar trazer, Ariel, informações aí com o Corpo de Bombeiros, até mesmo que a Polícia Ambiental, da quantidade de hectare que foi queimada. Destruída, né? Que foi destruída aí, que a gente não tem ainda essa informação. O pessoal ainda não fez ainda essa medição para a gente saber a quantidade, né, de hectare que foi destruída por essa chama. Mas a informação que nós temos é que esse fogo durou aí cerca de três dias, tá, pessoal? Ele pegou em uma mata que é de reserva, que fica ali nas margens da 497. Eu já passei por esse local, uma mata muito bonita, né, que olha, a gente só de pensar aí, dá o coração de saber que essa mata foi destruída por esse fogo. Eu tenho imagem aqui do incêndio, do incêndio queimando aqui palhadas de cana-de-açúcar, né? Olha aqui, palhadas de cana-de-açúcar lá naquela região. E, segundo informações aí de fazendeiros da região, o fogo teve início, então, na mata, ali nas margens da MGC 497, e esse incêndio aí se estendeu, né, por outras vegetações vegetações da região, e demorou cerca aí de três dias para ser contidos aí. A gente não tem informação, né, essa matéria foi escrita no sábado, a gente não tem informação aí de quantas hectares, né, porque a Polícia Ambiental ainda não tinha se deslocado até o local para fazer ali uma medição, mas o prejuízo foi grande lá, mas agora eu tenho certeza que não tem mais incêndio nenhum, né, e essa chuva que caiu em Turama, se caiu naquela localidade ali, tenho certeza que não tem mais incêndio aí. Olha mais informações aqui que vem chegando, mais notícias, gente, conflito por terra deixa sentados feridos na zona rural de Prata, Minas Gerais. Três integrantes do movimento Unidos dos Sem Terras, que ocupam uma área na fazenda da Barra, na zona rural de município de Prata, ficaram feridos durante um conflito na madrugada da última sexta-feira, dia 29. De acordo com a Polícia Militar, um grupo com 10 homens armados encapuzados invadiu o local atirando para o alto e agredindo os ocupantes. Carros e algumas casas também foram danificadas pelos criminosos. Os militares das cidades de Prata e Campo Florido foram para a fazenda durante a manhã para apurar os fatos e garantirem a segurança dos assentados que retornaram para a área. O assentamento onde as agressões ocorreram ocupa uma área de aproximadamente 3.500 hectares e fica no KM144 da BR-153. A advogada que representa o movimento Unidos do Sem Terra, Marilda Ribeiro, informou que os feridos, inclusive mulheres, foram agredidos com coronhadas e que os carros dos trabalhadores rurais foram baleados. O comandante da Polícia Militar em Prata, Capitão Adivaldo Andrade da Silva disse que as testemunhas relataram que haviam cerca de 90 pessoas no local e que depois do ataque muitos foram embora. Ninguém foi baleado, mas três pessoas sofreram lesão corporal por parte dos agressores e foram levadas com ferimentos leves para hospitais da nossa região, daquela região do Prata, né? São agora oito horas, aliás, nove horas, mais quatorze minutos, nove e quatorze. O Albert Andrade, notícias da cidade do Prata, PM desmancha boca de fumo. Durante patrulhamento na madrugada da última sexta-feira, por volta da uma da manhã, policiais militares faziam patrulhamento na cidade do Prata quando encontraram um indivíduo sentado sobre uma árvore num quintal. Quando os militares desembarcaram para realizar a abordagem, o ator invadiu do local correndo por terrenos baldios, sendo que na fuga jogou uma mochila sobre o muro. O ator foi perseguido, porém, conseguiu fugir. Os militares realizaram varredura no trajeto da fuga no local onde o ator estava e no terreno onde ele jogou a bolsa e localizaram aí uma balança digital, duas poções de maconha menores e dois tabletes maiores, pesando cerca de dois quilos e meio, além de cerca de cento e cinquenta pedras de crack. No local funcionava uma boca de fumo, pois havia toda uma estrutura montada com bancos, vasilhames e outros petrechos e o autor estava fracionando o entorpecente no momento da abordagem, o Augustinho Andrade. Muito bem, Daniel, nove e quinze agora, nove horas e quinze minutos aqui no seu Jornal da Manhã, nós vamos aí seguindo agora para a vizinha cidade de Campina Verde, mais uma informação aqui da Campina Verde, né? Olha, em Campina Verde, Polícia Militar apreende produtos contrabandeados e armas e munições, três armas e uma grande quantidade de munições, além de outros produtos de descaminho, foram apreendidos na madrugada da última sexta-feira, vinte e nove, em Campina Verde, a ocorrência que teve a atuação conjunta do terceiro pelotão de Polícia Militar Rodoviária de Frutal e sétimo pelotão de Polícia Militar Meio Ambiente de Turama foi registrada às duas horas da manhã na MGC 497, avisando a promoção da paz social em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária desenvolveu operação nas extensões das rodovias estaduais, durante a operação por meio de inspeção minuciosa em veículo automotor, suspeito localizaram-se três armas de fogo novas, novas, né? oriundas do Paraguai escondidas no filtro de ar, evitando assim outros inúmeros possíveis delitos. Resumiu aí o tenente Tony, comandante da terceira terceiro pelotão lá de Frutal. Confira abaixo aqui o resultado, né gente? Foi aí dois suspeitos presos, três armas novas apreendidas, sendo uma pistola 22, fabricação da República Tcheca, e duas pistolas 380, fabricação da República Tcheca e Estados Unidos. 100 munições calibre .40, uso restrito, e 50 munições calibre .22, peças sobressalentes, né, de armas, e ainda um drone, teve também aí 28 para mil, né? E ainda dois, mais dois objetos aqui, né, que foram também localizados, materiais de, de, desse caminho, né, alto-falantes e rádios, enfim, o veículo foi então apreendido, tá aí o material, né gente? Apreensão que aconteceu ali na cidade de Campina Verde, na madrugada da última sexta-feira. Nove horas e dezessete minutos, agora, Jornal da Manhã, sempre a informação acontecendo pra você em primeira mão. Olha, chegou pra nós aqui a informação, deixa eu trazer aqui essa imagem, deixa eu colocar aqui, vamos pra pessoal colocar essa imagem agora aqui, uma chuva, rapaz, que teve no estado de Goiás, e a gente vai trazer aqui essa, esse vídeo, né, pra você que está aí nos acompanhando, vamos ver se tem como é que se inserir um vídeo, chuva de pedra, né, que teve aí gelo, mas gelo mesmo, ali no estado de Goiás. Aí, voltando agora, a internauta que nos mandou, olha aí gente, que situação essa rodovia. Isso parecia que você estava no Polo Sul, Polo Norte, né, mas não, foi aqui em Goiás, tá aí, os internautas que registraram pra gente, né, tava passando pelo local, e a gente traz informação aqui, ó, de acordo com o portal Mais Goiás, aconteceu então na BR-060 em Abadiane, que fica, fica então coberta de gelo após chuva de granizo, olha as imagens que você tá vendo aí, né, uma forte chuva de granizo assustou motoristas que passavam pela BR-060, em Abadiana, na tarde do último sábado, dia 30, muitos motoristas estacionaram os veículos, né, para esperar a chuva passar, após a chuva, uma camada espessa de gelo cobriu aí a rodovia, o vento forte derrubou também algumas árvores às margens da BR, ninguém feriu por causa do gelo, na pista, né, a rodovia parcialmente ficou interditada pela Polícia Rodoviária Federal, Federal, mas gente, é meu amigo, é a natureza, tá aí a imagem, você tá vendo aí, muito gelo, isso foi na tarde, então, aí de sábado, nessa BR, ali do estado de Goiás, né, pois é, choveu bastante pedra de gelo lá, bom, agora já são nove horas e dezenove minutos, nove e dezenove, vamos saber o que vem após o nosso intervalo comercial, aqui no seu Jornal da Manhã, que você fica muito bem informado com a gente, nove e dezenove, ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã, WA, Após o intervalo, você vai conferir os resultados dos jogos desse final de semana do Brasileirão, daqui a pouquinho a gente volta com você, Jornal da Manhã volta já, agora o seu almoço tem uma dica especial em Iturama, espaço gourmet, servindo um saboroso almoço, lanches, sucos, vitaminas, jantinha, feijoada, assados, pratos feitos por nove e noventa e nove, com carne de primeira qualidade, tudo preparado com muito carinho, e atenção, o cardápio é acompanhado por uma nutricionista, sistema delivery de Marmitex, é só ligar ou mandar uma mensagem envia o WhatsApp nove 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 meia meia zero sete vinte e oito, espaço gourmet, Avenida Prefeito Jucapado a quatrocentos e noventa, em frente ao Colégio Objetivo. De segunda a sexta-feira, tem na Rádio Web WA, Boa Noite WA, oferecimento, Jéssica Cabelereira, manicure e pedicure, progressiva cem reais, potox sessenta reais, hidratação vinte e cinco reais, luzes cento e vinte reais, blindagem por quarenta reais, tonalização, escovas e chapas, por vinte reais, Jéssica Cabelereira, manicure e pedicure, Rua Rio Bonito, cento e oitenta e três, centro, três, quatro, onze, zero, oito, dezenove, e nove, nove, meia, oito, nove, vinte e seis, trinta e seis, Iturama, Boa Noite WA, com Fábio Nogueira. Agora já são nove horas e vinte e dois minutos, aqui no seu Jornal da Manhã, amanhã de segunda-feira, dia dois do mês de outubro de 2017, obrigado você pela audiência com a gente, aqui no nosso Jornal da Manhã, compartilhe sempre os nossos vídeos, a sua participação aqui é muito importante, viu? Olha, seguindo-nos com nossos patrocinadores, aqui do Jornal da Manhã, Autoposto Primos, vem com a gente, lá o Autoposto Primos tem para você, é uma conveniência completa, tá vendo gente, conveniência completa, com maior variedade de produtos, conveniência Primos, lembrando que o atendimento lá é vinte e quatro horas, lá você encontra tudo que tem no supermercado, você vai encontrar na conveniência do Autoposto Primos, e qualquer hora do dia ou da noite, lá é vinte e quatro horas de atendimento e conveniência do Autoposto Primos, tá pessoal? Fica ali na Prefeito Juca Pádua, é o seu parceiro em Iturama, né? Quer comprar bebidas, tem na conveniência do Autoposto Primos, diversidades e de marcas, desabastecer seu carro, né? O pessoal cuida bem do seu automóvel, lá no Autoposto Primos, faz aquela troca de óleo, né pessoal? Então, vale a pena você visitar Autoposto Primos, para conferir tudo isso que nós estamos falando para você, tá? Autoposto Primos é o seu parceiro em Iturama, Jucapado 320-3411-5051, Primos, tem a Primos Conferência também, tudo vinte e quatro horas, para melhor atender você. Jornal da Manhã WA. Ainda nós temos aqui o Triângulo Supermercado, que traz promoções imperdíveis, tem a promoção aí dos produtos aí, Moreno Triângulo, comprando aí três produtos, não esqueça de estar aí preenchendo o cupom, para seus filhos, concorrer aqui a premiação maravilhosa, que é aí de brinquedos, né? Lá do Triângulo Supermercado. Alô, Zé Mauro, toda a equipe Triângulo, abraço, né? Então, vale a pena você conferir tudo isso, que nós estamos aí falando para você, no Triângulo Supermercado, ali na Jucapada, número cem. Vai lá e confira. Temos um completo açougue, feirinha, padaria, sessão de frios, congelados, né, pessoal? E muito mais, que você só encontra mesmo, com o Triângulo Supermercado. Vai lá, confira tudo isso, que a gente está falando para você, prefeito Jucapada, número cem. 3411-1060, tem confeitaria, tem açougue, tem feirinha, padaria, e muito mais, no Triângulo, para você economizar. Hoje, segunda-feira, tem ofertas também, que esperam por você, Triângulo Supermercado, é o lugar de gente feliz. Aconteceu, aconteceu, está na WA. Alô você, você dona de casa, você chefe de família, quer comprar e economizar, no seu dia a dia? Procure um supermercado, amplo e moderno, que traz o melhor para você, com o menor preço. Nós estamos falando, do Triângulo Supermercado. Triângulo Supermercado. Um completo açougue, feirinha, padaria, sessão de frios e congelados. Triângulo Supermercado, lugar de gente feliz. Prefeito Jucapada, número cem. 3411-1060. Triângulo Supermercado. Muito bem, seguindo por aqui, com o nosso Jornal da Manhã, informação aqui não para, e a gente traz também, os nossos patrocinadores. Eu quero agora falar para você, da clínica de emagrecimento, o Health Body. Olha o antes e o depois, aí dessa mulher, também dessa jovem, agora aqui, olha aí, que maravilha, né? Antes e depois. Então você sabe, quer emagrecer com qualidade, procure em Turama, Health Body. Ela trabalha com o método de emagrecimento 5S. Fica ali na rua Frutal, hein pessoal? Rua Frutal 928, bem aqui no centrão de Turama, 3411-7061, tem o 999-78-6597. Então você sabe, né? emagreça com saúde, com saúde, com a clínica de emagrecimento, Health Body, né? Você sabe o endereço? Adote aí, rua Frutal 928. Como funciona o tratamento? Bom, você vai fazer os exames, né? Fazer tudo, aquela consulta antes, aí, e começa a fazer, então, aí, o seu tratamento, que é dividido em três fases. Primeira fase, você perde até 15 quilos, aí, dentro de 30 dias. Segunda fase, é para manutenção. A terceira fase, é para reeducação alimentar, viu, gente? Procure, então, o método de emagrecimento, aí, 5S, que está conosco, aqui também, no Jornal da Manhã, através da clínica, aqui em Turama, da Health Body, Emagrecimento, Saúde e Beleza, rua Frutal 928-3411-7061. Anote aí. São nove horas e vinte e seis minutos agora. Jornal da Manhã, WA. Quer comprar água de qualidade? Atenção, meu amigo, minha amiga, eu tenho uma dica especial para você, né? Ó, Recanto das Águas, lá tem água mineral de qualidade para você e toda a sua família que está bebendo aí, também sua equipe, né? Seus funcionários, a sua empresa, enfim, Recanto das Águas, galões de dez ou vinte litros, liga agora, liga agora para o Recanto das Águas, tá? que é o 3411-5874, o WhatsApp é o 995-95-5874, é só você estar ligando, o pessoal com certeza vai fazer aquela entrega rapidinha para você aí do Recanto das Águas, água mineral tem nome em Turama, né? Recanto das Águas, nove e vinte e sete. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã, W.A. Quando for alugar som, data show, telão e boate, fale com a W.A. A W.A. tem todo tipo de som e valores para atender a sua necessidade. Faça agora mesmo o seu orçamento. Fones 34, 3411, 6056, ou 34, 99997, 2522. WhatsApp, 34, 9125, 3755. Qualidade também só? É com a W.A. Nove horas e vinte e sete minutos, agora nove e vinte e sete, você está acompanhando o Jornal da Manhã, da sua Rádio Web de Turama, sua Rádio Web W.A., as informações aí chegando para você, né? As informações também econômicas. Olha, gente, eu quero falar para você agora aqui, sabe de quem? Da loja Cara de Anjo, né? Jeitinho angelical de se vestir, cara de anjo. Um abraço para Gisele Duarte, também o amigo Calembe. Olha, é só você ligar para 998967064, tem também o 99953-3809. Cara de Anjo está com a gente aqui, em nosso Jornal da Manhã. Tem as marcas de acostamento, Anjos Baby, também Sharp. Tudo isso você encontra na loja Cara de Anjo, né? Você que está aí pelo Facebook, está vendo os telefones aí. Então, anote um desses para você estar ligando, e encomendando as roupas. Fazer roupas do zero aos 16 anos, com certeza aí, as crianças vão adorar. Pessoal, Cara de Anjo está com a gente aqui, em nosso Jornal da Manhã. 9 horas e 28 minutos agora. 9 e 28. Quero falar para você também da Empório da Roça. Um abraço lá para o meu amigo Edê Júnior, todo o pessoal da Empório da Roça. Frutas, verduras e legumes de qualidade. Você sabe, né? Tem nome. Empório da Roça, aqui na cidade de Iturama. Fica ali na rua Goiás, 450. Tem o disco entregas, 341-5657. Lembrando que tem a maquininha móvel de cartão, pessoal. Só ligar, pessoal faz a entrega rapidinha para você. Empório da Roça, frutas, verduras, legumes, doces. Tem também rapadura, farinha, conservas, queijo, geleia e derivados da Roça em geral. Viu, gente? Procure então em Empório da Roça, para você estar saboreando tudo isso que nós estamos aí falando, estamos aí contando para você. São 9 horas e 29 minutos agora. Aconteceu, aconteceu. Está na WA. As principais notícias do esporte, você confere aqui, Jornal da Manhã, WA. Informações do esporte, meu amigo Ariel de Castro, que vem por aí, Ariel de Castro. Olá, Bustin Andrade, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, teve rodada nesse final de semana, o Vasco empatou com a Chapecoense no sábado, o Bahia também empatou com o Curitiba no sábado, também o Santos venceu o Palmeiras no sábado, às 19 horas. Já no domingo, o Botafogo perdeu para o Vitória da Bahia por 3 a 2, o São Paulo venceu o esporte por 1 a 0, o Cruzeiro empatou com o Corinthians em 1 a 1, o Grêmio venceu o Fluminense por 1 a 0, o Atlético Goianiense venceu o Havaí por 2 a 0, o Atlético Mineiro venceu fora de casa, o Atlético Paranaense por 2 a 0. Hoje tem o último jogo dessa rodada, o Flamengo vai enfrentar a Fonte Preta, nesta segunda-feira, no Moisés Lucarelli, às 20 horas, o Augustinho Andrade. Vamos embora, o Ariel de Castro tem abraços aí hoje. Vamos embora, um abraço para a Isilda Santos ouvindo a gente, também o Eduardo Maciano, bom dia para você, Eduardo, a Elza Regina, bom dia para você, Elza, também a Neide Camilo Dias, bom dia, e a Priscila Costa, bom dia, Priscila, tudo de bom, obrigado pelo carinho da audiência. Bom, na sequência vem aí o Ariel de Castro para comandar a sua manhã, eu volto ainda hoje com você, às 4 horas da tarde, com o nosso programa Porteira WA, daqui a pouquinho, às 11 da manhã também, tem jornal, virou notícia, enfim, com o Sandro Barcelos, é você acompanhando aqui a nossa melhor programação, nós vamos aqui encerrar a transmissão de vídeo, pelo nosso Facebook, você acompanha, ouvindo a Rádio Web WA, pelo portal, wamedia.com.br, pode ir direto ao link, wamedia.com.br, barra, Rádio Web WA, ou acessando o portal, wamedia.com.br, você vai lá, ouça a Rádio Web WA, e você vai ouvir aqui a nossa programação. Um abraço a todos, uma semana abençoada para todo mundo, você sabe, aconteceu, está na WA. Bom dia, gente, boa semana. o som da primavera rola aqui. Rádio WA. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, houve em web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Anuncie na rádio web WA e portal wamidia.com.br. Faz orçamento. 9997 2522. Rádio web WA. Aqui é bem melhor.